Alô Brasile! Mais um vídeo no ar, mais um vídeo da Alegria Vlogs são Fala Bebe! Diretamente do carro! A gente tá aqui, eu e Bebe, aqui no fundão Calma aí Morzi, deu a partida agora! A família está indo viajar! Pra onde a gente vai galera? Fuba chuva! Notem que todo mundo respondeu, eu gosto assim, mas sabe por que não responderam? Tão tudo com a boca cheia, eu vou mostrar com licença aqui, eu vou virar essa câmera Só falta o aprendizado, tá Brasile? Um pouco devagar Olha, que família mais feliz, aqui tem uma mãe Do que que é seu lanche mãe? Olha, não sei, tem de tudo aqui Menina, gosta assim, o lanche tá tão cheio que não sabe se o que tem Bebe tá aqui, Cocuda tá aqui Maria tá lá na frente, Maria! Ui! Pera Brasile, eu tô chacoalhando que é a Rua da Zelle Eu tô cheinha, mas eles aí vão comer três Arrasou Maria! A Rua da Zelle é um pouco esburacada, Brasile, então a gente tá balançando, viu? Mas a gente tá indo pra praia Vamos passar três dias lá e vocês vão acompanhar tudo com a gente Porque parece que é um baita de uma casa, viu? É uma casa de gente rica o Brasil Simbora! Porque tem mais gente nessa viagem e já já eu conto tudo pra vocês Na verdade eu vou mostrar que a gente gosta assim Ui! Tchau! 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 Eu tô tentando entender porque você sai, tipo, é pé na areia, tá vendo? Ali dá pra ver até que tem uma rede de vôlei de praia e aqui já é areia e a praia. Agora eu ia falar qual que praia é essa, meu amigo? Praia Vermelha? Ai, eu vou subir aqui também, aquela, deixa eu mostrar. Pra ver se dá pra mostrar pra vocês, dá, ó. Estão vendo? É, a galera tá na praia, ó. Faz o titaninho aqui comigo. Vai, meu amigo. Espera aí. É assim que eles estavam? Preferiu o Leonardo de cá, eu preferia. Mentira, amor. Eu já tenho o meu. Gente, que lugar lindo. Mostra a casa, olha aqui essa luta. Eu vou lá, vou mostrar tudo pra vocês. Aqui a gente tá junto. Ai, deixa eu sair daqui, Brasil. Você tá bem, Bibi? Fala, galera! Ah, muita volta. O Bibi passou mal no carro, mas agora ele já tá na maior alegria, ó. Ele não tá nem dando bola pra vocês. Bibi! Mamãe, mamãe tá falando com você. Oh, oh, oi! Ai, vamos, galera, porque eu quero mostrar a casa pra vocês. Porque não é sempre, né, minha amiga, que a gente tá numa elegância dessas, bicho. Meu pai do céu! Gente, eu tô até sem palavras. Vocês podem perceber? Que eu não tenho nem o que dizer, Brasil. Quando eu tô acreditando que eu vou ficar aqui até quinta-feira, hoje é segunda. Ai, tem um pergolado ali, ó, bem bonito. Um gramado, olha pro Cocuda fazer um yoga e o Bibi correr, né, Bibi? Tem uma sala em cima. E embaixo? O que que é aqui embaixo, minha amiga? Gente, que tudo! Eu tô subindo, tá? Eu tô subindo aqui com vocês. Ah, aqui tem outra sala. Gente! Coque, são várias salas. Olha aqui onde o bartender serve um drink pra gente, né? O Jaime. O Jaime vem a... Nossa, é muito grande. Tem um banheiro aqui. Tô mostrando meio por cima, tá, Brasil? Porque lá no Airbnb também tem todas as fotos. Ah, aqui tem a cozinha. Olha lá, Cosi. Nossa, a cozinha é muito grande também. É uma casa mais rústica, né? Assim que a gente fala, Brasil. Os móveis são mais rústicos, mais de praia mesmo. Aqui tem uma vista lá pra fora. La Selva. Aqui, ó. Vou sair por aqui. Dá pra você sair por duas portas. Veja bem. E aqui uma belíssima sala de jantar. Onde a gente vai fazer refeições. Vou subir mais uma. Nossa, isso aqui tá lindo, olha. Uma foto aqui, Brasil, que tudo. Você vai subir mais um, Bi? E aí? E aí? E aí? E aí? Ai, gente. Nossa, que ruim esse quarto. Porque aqui de cima você tem uma baita de uma vista ali, a galera na praia. Gente, demais. Esse daqui é onde vai ficar? Os jovens? As jovens? Nós. Não são os jovens? Eu acho que aqui é o quarto dos jovens. É só que o quarto tá aí e eu dei ele dentro aqui, ó. Ai, a gente ficou com o quarto com vista. Ai, o Cocuda tá aqui no almoxarifado. Eu tô gravando o sofá aqui, ó. Gente, tem muitas portas. Eu tô meio perdida. Tem muitas portas. Ah, aqui é o quarto do Cocuda. Um berço. Nossa, gente. Todos têm vista. Todos têm vista, Brasil. Todos têm vista, Brasil. Você já imaginou a família Bela Vista? Uau. A família Bela Vista aqui, meu amigo. Obrando. Ele deve ser muito bem visto, porque tem aquele bairro, Bela Vista, né? São Paulo. Acho que era tudo bem. Isso aqui? Isso aqui não? O quarto, gente? É. Eu coloquei minhas coisas aqui. Ai, deixa eu mostrar o quarto presidencial. Ai, ela deve ter escolhido o melhor quarto. Ela é dessas, Brasil. Ela não foi nada esperta, né? Menina. Olha onde ela já veio. Nossa, Flávia. Como você é humilde. A escolha banheia ou vista. Gente, eu acho assim. A Flávia já se imaginou aqui, ó. Gente, você já imaginou esse mármore? Quanto ele custou? Nossa, mas ele é duro. Meu Deus. Ah, mas o mármore macio ele queria. O Brasil, inventaram pra ele o mármore macio. Pera aí, aqui é o quarto da Flávia, né? Como a gente vinha mostrando. Não, pera aí. Como assim? Banheiro ou vista? Ela tem as duas coisas. Ela tem banheira e ela tem vista. Aqui ela tá xingando o cocuda. Coque! Vamos ou não vamos acordar? Joga o papel verde. Ai, tem até uma mangueira ali, Brasil. Pra quem quiser comer uma fruta direto do pé. Esses aqui tem coisa? Esses aí estão brincados. Nada. Ai, Brasil. Ó, esses não estão com a cama feita porque a gente não vai usar. Mas tem mais doido ali, Joy. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Olha, tudo com ar-condicionado. Aqui é mais um. Olha, aqui a gente tem mais um banheiro onde a família Bela Vista foi feliz. Aqui a gente tem mais um. Nossa, tem muitos quartos, minha gente. Esses dois quartos, eles são menores. Bibi, sai daí, cara. Gente, eu tô olhando tudo. Tô verificando se não tem nenhuma cobra. Aonde que vocês falaram que tem outro quarto? Aqui. Ai, que lindo. Maria? Tem dois. Gente, isso aqui é um closet? Essa aqui é a porta. Aqui é a que vai dar para o quarto. Ai, que tudo. Olha aqui, ó. Esse é o das senhoras. O das senhoras é ótimo. Gente, aquilo ali é uma pia de igreja, não é, Brasil? Isso aqui não sai água benta, Maria. Eu já vi isso numa igreja. Nossa, como é que liga? Vocês já não viram isso? Nossa, gente. Olha, Brasil, eu teria medo na madrugada. Ah, olha aqui tudo. Aqui é um mijador, Maria. É um mijador, Maria? Olha, e aí, virando logo ao lado, a gente tem outro quarto. Ai, que bonito. Hum, mais um banheiro, um armário belíssimo. Gente, o conforto, né, Brasil, de estar na praia. Esse daqui, ele tem uma vista assim, ó, para a natureza. Para você que gosta da natureza. Se eu estiver um pouco rápido, galera, e vocês estiverem com a labirintite aí, eu peço perdão. Olha, a Flávia falou que a gente vai ficar com esse quarto aqui, eu e o Vitor. Eu não estou mandando nada. Mas a gente só está escolhendo, a gente iria tirar para o limpar, quem iria ficar nessa cama? Ah, olha a briga, Brasil. Olha a briga. Gente, ele que veio para cima de mim, aquele ridículo. Cachorro balofo, nunca vi. Betel, o que você deve fazer aqui em cima, Beto, em vez de você estar lá na natureza comendo as formigas? Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bolhota, bora pai Bora dar um tibum, nós dois Ah, isso aqui não precisava de boia pra mim Vai amor, vai lá, você tem que entrar pra ele também Vamos pai, eu tô esperando Eu tô sempre com você Fui, ah, demorou muito Papai demorou muito O Billy, meu, o Billy nada lindo Fazio Eu sou o cachorro nadador Eu tenho compreendido igual do ouvido dele, esqueci de trazer Olha, eu nem mostrei que o André e a Tami chegaram Não tá mostrando a placa, viu André, fica tranquilo Não vai chegar nenhuma multa lá Ai, eu não sei Brasil, eles gostam de andar assim, bem discretos A gente tá indo agora no mercado A galera vai ficar ali e a gente vai fazer umas comprinhas Olha, estamos aqui diretamente no mercado de Ubatuba Comprando umas coisinhas, né Brasil Eu vou mostrar pra vocês aqui Comprando umas coisinhas pro café da manhã Vocês vão mostrar aqui somente coisas light e saudáveis Só que não, né Pegar um requeijão A gente não trouxe nada de mercado Porque o carro já tava estrompado Então a gente falou, vamos comprar tudo lá Compramos pouquinha coisa, Brasil Só umas coisinhas assim, né Imagina se a gente resolve trazer de São Paulo, que loucura Sempre tem uma coisinha muito saudável no carrinho E aí, tudo certo? E aí, espera a compra do mês? Só três dias? O Victor, ele não parava de reclamar Meu Deus, quem chamou ele? Olha o que eu comprei Ele ficou falando que era muita coisa Ele é o que mais come Olha só os legumes e não tava no saquinho E não tinha como pesar Nossa, o cocuda fica nessa de Ai, vamos salvar Você vai levar onde os tomates? Vai levar na mão? Por isso que eu perguntei Se precisava pesar lá no fundo Mas aí você veio sem nenhum saco Os tomates soltos, Brasil Bora, bora Olha, olha Brasil A gente tá aqui num restaurante que chama Jundu Recomendação da minha amiga Flávia Ela veio aqui comer uma porção de isca de peixe E achou muito bom Tomou uma brejo e a isca de peixe Ela veio usar o banheiro e falou Nossa, é mó bonita Topíssimo E aí mandou todo mundo pra cá E aí assim, eu queria mostrar pra vocês os preços Quase isso Eu não sei aonde a Flávia Minha amiga Mas é pra quatro pessoas, amor É pra quatro pessoas, amor Bom, mesmo assim Ser somado a cem reais cada cabeça Não tô brincando, a gente tá diferente Vocês se conheceram o notebook Quando você paga pra pessoa o notebook Aqui você paga o preço fresco Na cara da praia Você tem amaresia na sua cara Pelo amor de Deus Amaresia do coração Verdade, verdade Você tá com fome, né? Eu tô com fome, Brasil Eu tô de poucas palavras Eu tô de poucas palavras O Kukuda também, ó O quê? Oi? Eu ia te perguntar Você vai pegar um desse? Qual que é a tristeza de você vir sozinho? A gente veio no restaurante Que tem pratos para dois E tá todo mundo Ou é de casal Ou é o casal de senhoras E aí eu não tenho o que fazer Eu vou chorar no banheiro Ai, o Kukuda come por três Olha comigo Aí eu que sou bem esperto Eu vou comer um pouquinho de cada um Mas enquanto isso A Flávia falou Que o banheiro aqui É maravilhoso Ela veio aqui só para usar o banheiro E eu vou mostrar para vocês Onde é a toalete, por favor? Eu queria correr no final Ah, tá bom, obrigado Gente, olha que tudo Todas as mesas aqui São de tronco Todas de tronco Caríssimas Nossa, enorme aqui, senhor A gente veio escolher um lugar vazio Essa daqui é a terceira e mais nova unidade do Jundu E agora eu não sei onde é o banheiro Aqui Olha que banheiro Deixa eu mostrar o meu look Eu fui o único que não troquei de roupa Ah, bonito, gostei Ah, que legal Tem um banheiro vazado Isso aqui é tipo um fogobol Não sei nem se eu posso mostrar Mas já que eu estou aqui Vamos olhar Tem uma adega Só vocês vão entrar Olha Que chique Que chique Que chique Oh, oh Always the Lord Oh, oh e aí o cocuda não pediu nada ele não vai comer que pena não fica assim apostaram 50 reais com a maria que ela ia lá no pula-pula ela aceitou meu deus do céu maria gente 50 reais olha brasil maria eu não acredito maria o menino está assustado garçom maria para sair daí a cambalhota ela falou que dá uma cambalhota o maria o menino fala não e saiu fora o maria com valhota você não tem a cambalhota não valeu 50 maria cuidado para você não vomitar o peixe que se comeu viu pelo amor de deus vai maria joga as perna dá um impulso vem maria saiba aí que você vai morrer pelo amor de deus eu não achei que ela ia não viu moço pedir desculpa que apostaram 50 reais aqui ela foi e para ela sair agora meu deus agora ela não sai mais maria nota era falsa maria meu deus alá foi fazer graça juliana tá desmaiada cuidado você sair também também com essa mola aí é atleta a cabeça e agora ela sai rebeca andrade chorou olha infelizmente ela custou sabendo que essa família nunca paga as apostas ó tá paga em tá pago sabe que eu me rebaixei tanto assim que eu viajei não trouxe dinheiro a minha parte do jantar nossa maria uma salva de palmas aqui por favor essa sabe viver essa aí sabe viver bom dia brasil bom dia brasil neste paraíso em ubatuba menina tô passando a ver essa câmera pera tem uma galera aí fazendo yoga brasil não tô acreditando pera gente vai lá ver ao vivo olha isso brasil olha elas estão até soando marissa é suor mesmo marissa é suora gente que falou que a yoga era fácil galera tem uma pessoa que tá praticando a profissão do yoga ilegalmente aqui tá lindo contraste olha eles estão na saúde até me tá fumando um cigarro tá bonito a gente que maravilha né que dia jóia minha amiga buenos dias alegria oi chuchu oi chuchu oi chuchu não vem nem um pãozinho pra mim essa egoísta olha a bete oi bebê você tá tomando um banho de terra aí boa noite tranquila vamos lá vamos lá vamos lá oi oi é oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lindo! In the shallow, shallow nine In the shallow, shallow, shallow Long, long, long Oh my God! I'll let you go in the first video In the shallow, shallow, shallow Vai, Koki! 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 Koki! Olha, Koki! Olha, tá muito apertado! Vai! para dar um passeio brasil pelas ruas de ubatuba a gente está aqui numa avenida que chama leogildo dias vieira algo assim e aqui fica uma praia que a gente está na beira mar aqui tem uma avenidona aqui com uma praia que chama itaguá e aqui nessa avenida tem vários restaurantes e a gente veio ver se come uma maravilha vou virar a câmera para mostrar para o brasil essa família cada um tá andando separado um do outro olha que união eu gosto de união assim ó lá na frente a flávia também e o coque seguido pelo billy meu morse mamãe aí tô eu aqui maria e o andré e vão chegando ali atrás olha que beleza eu tenho certeza a gente vai achar uma maravilha para comer não galera quando eu mostrar o restaurante top que a gente tá vocês vão cair para trás é uma dois e três no final a gente rodou 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 avenida parou no chiquinho todo mundo pegou um sorvete e voltou para casa tá pedindo esfirra eu gosto eu gosto dessa galera com uma galera bem decidida viajar em grupo assim brasil é andar andar e não comer nada todo mundo queria comer sushi plaza top não nossa é verdade você acredita que faz a flávia a gente não para o noc como que a gente está desde ontem falando a gente só cedeu essa vontade porque graças a ela a gente está aqui mas quando for a próxima vez a gente vai se vingar porque todo mundo aqui vingativo principalmente o cocuda que quando ele não come sushi que ele queria ele fica abalado quantas esfirras a gente está pedindo coque 32 esfirras eu gosto é uma galera que come pouco graças ao maria por que que você fica isolada você tá peidando por acaso você tá tá aí a gente tá aí gostei o o o o o o A recordação vai estar com ele aonde for E a câmera caiu Desculpa Marcelo Detalhe, mostra a Flávia que trouxe a gente, é arrependidíssima Oi gente O arrependimento está grande Nunca mais Bom Brasil, a gente estava com tanta fome que a gente esqueceu de mostrar Mas olha, as esfirras chegaram E aí o que eu falo A galera do olho gordo pediu não sei quantas esfirras e sobrou tudo E a esfirra é super boa É uma delícia, inclusive esfirras brumas que a gente pediu com essa recomendação E até a Beth está na mesa ali Quem é o desgraçado que vai comer frango aí? É lá Gente, eu vi que não está tupilhar aí Eu vou comer as canolas de vocês Eu também adoro carro humana, bebê Eu adoro carro humana É isso, né? É a cesta do cocoda? Meu, o cocoda não pediu nenhuma E ele já está na cesta esfirra Gente, é um truque É o mesmo do restaurante Porque eu não pago Você está vendo o olho vermelho do cocoda? Sim, gente Ele é... O menino ficou no cloro ali ladando de olho aberto sem me falar isso É nada, o cocoda está com o conjuntivite e está do meu lado Eu não queria falar nada não Mas porque assim, estou tão perto, logo de mim Já vê que eu estou de óculos A definição de olho gordo Ele acordou quatro horas da manhã e ficou pesquisando até as seis Sobre conjuntivite viral, bacteriana e alérgica Ele é profissional agora, Brasil PHD em conjuntivite Eu acho que é uma coisa que eu já estou atrás Não, não tem muita coisa dele Mas eu não comi toda a gente Eu vou pegar a metade Boa noite, chavinho Ah, eu estou me filmando que eu não enxergo nada Peraí, peraí, peraí Boa noite, vizinho Eu estava com tanto pra mim Eu não vou contar não Despedir Falta só ritmo Perdoa ela, Brasil, ela não lembra É bom que combinou Porque já está acabando também a fogueira Gente, boa noite Boa noite, vizinhança Vamos embora Boa noite 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 Legenda por Sônia Ruberti